Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial. Tem muita gente me perguntando se o autista tem direito ao aderir a um plano de saúde a já começar o tratamento antes de vencidos os prazos de carência. Será que isso é possível? Espera aí que eu já te conto. Pois é, gente! Tem muita gente perguntando. Ah, vem cá! O autista é que eu fui ver um plano de saúde. E no plano de saúde tem que esperar 24 meses, tem umas carências lá. Não pode usar imediatamente para muitas coisas, inclusive para as terapias. Como é que isso funciona? Tem alguma forma do autista já entrar no plano de saúde e já começar a usufruir de tudo que o plano, de todas as coberturas? Então, gente, vamos ver aqui como é que isso funciona. As regras de funcionamento dos contratos de plano de saúde sobre coberturas e tal estão disciplinadas em resoluções e atos normativos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde suplementar, e na Lei 9656, de 1998, que é a Lei dos Planos de Saúde. Segundo essa lei, existem carências quando você contrata... Segundo a lei e os atos normativos da ANS, existem carências quando você contrata o plano de saúde. Igual quando você contrata qualquer seguro. Se você contrata um seguro, por exemplo, de automóvel, seguro residencial, sempre tem alguma carência, que é um período no qual você não pode utilizar aquela cobertura. E no plano de saúde não é diferente, porque o plano de saúde também é uma modalidade de seguro saúde. Essas operadoras de saúde, elas são seguradoras. Por isso é que muitas delas resistem em oferecer a cobertura, porque toda seguradora quer diminuir a sinistragem, ou seja, diminuir a ocorrência das hipóteses que obrigam elas a oferecer a cobertura ou a indenizar a pessoa. Então, sempre tem carência. Tem carência que é de 24 horas, tem carência que é de 48 horas, tem carência de 3 meses, tem carência de 24 meses, a depender do tipo de cobertura que você pretende e do plano que você contratou. Mas, existem duas situações que não admitem a carência. Não admitem que a seguradora ou o plano negue a cobertura com o argumento de carência. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o plano que você contratou diz que cirurgia você só pode fazer daqui a não sei quantos meses. Você contratou o plano, mas para fazer cirurgias, você só pode fazer daqui a alguns meses. Você não pode fazer imediatamente porque tem a carência. Mas, vamos supor que você tenha um infarto, você tem um AVC. Acontece, você teve um peripá que foi parar no hospital, foi atendido ali em caráter de emergência e precisou levar para a cirurgia. O plano vai cobrir a cirurgia? Vai cobrir a cirurgia. Sabe por que vai cobrir a cirurgia? Porque aquilo é uma situação de emergência. As urgências e emergências são exceções à cobertura do prazo de carência. E a cirurgia, nesse caso, não é uma cirurgia eletiva. Não é uma cirurgia estética. Não é uma cirurgia que você pode escolher se vai fazer ou não. Era uma situação de emergência e surgiu a ocasião, questão de vida ou morte, teve que fazer. Eu sei. A pergunta que foi feita no início do vídeo não é sobre esse caso de ter um peripaque e um infarto, um AVC. Foi se os autistas podem fazer as terapias sem ter que esperar o prazo de carência. O que é importante nesse exemplo que eu dei. As urgências e emergências, elas escapam à necessidade de cumprir o prazo de carência. E quem é que diz se uma coisa é urgente, se tem emergência ou não? Quem é que diz? Ora, se eu vir uma pessoa na rua passando mal, colocando a mão no coração e desmaiando, eu vou supor que aquela pessoa está numa situação de emergência clínica, médica. Mas eu não posso dizer que é emergência porque eu não sou médico. Eu não sou eu que entendo disso. Eu não tenho aptidões para tomar decisão com relação a isso. Mas o médico tem. E se o médico do seu filho, o neuropediatra, disser no relatório médico que para o seu filho é urgente que ele faça as terapias, que ele tenha acesso imediato às terapias. Ou porque ele tem crises agudas, fortíssimas de agressividade. Ou que ele pode fazer mal a si mesmo ou aos outros. Por qualquer motivo que o médico entenda que seja motivo. Se o médico assim considerar que a criança ou o paciente, mesmo que não seja criança, precisa de ter acesso às terapias com urgência, urgência será considerada. E aí o plano de saúde vai ter que disponibilizar a cobertura mesmo antes de transcorrido o prazo de carência. Entendeu? Então, se o médico achar que sim, que tem que ter acesso imediato, o plano vai ter que bancar mesmo antes de transcorrido o prazo de carência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, não deixa de compartilhar com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. No mais, se você gostou do vídeo, você se inscreve no canal, você clica no sininho para ser notificado de outras produções que a gente vier a publicar e até o nosso próximo encontro. Grande abraço!